Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Não participei na final da BMS Pelas minhas fãs eu fui apedrejado Eu tive que dizer a eles pra ficarem calmos Porque afinal era pra descobrir o rompidor mais feio Na qual bonito como eu não podiam ser apurados A Hidra e a Nelma não lutaram através do paisão Era através de mim Mas eu tive que terminar com elas porque elas tentaram Machar a imagem desse player Até porque seria uma autêntica vergonha a minha namorada Que vive no Talatona só porque sabia que eu ia numa lueca Me envolver com aquelas feias O que leva Palanca TV Nós temos que saber diferenciar as praias Porque eu não aceitava um programa de rap Trazeram o MC Roger Para derrubar uma zagaia As mulheres dizem que eu sou bonito Eu acho isso um disparate Agora eu já não sou bonito Eu sou um paraíso andante Ele é muito estranho Ele é muito estranho E tu empregas mal as palavras do dicionário Isso torna o teu conteúdo pequeno Mas tu tens que aprender algo comigo, seu producento Que o dicionário só nos ajuda em termos de termos termos É assim Zassala Que essa altura grande que tu tens Na cadeia teu sofrimento seria o dobro A polícia anda tu atrás porque tu estás em frente de todos os roubos O lixo que publicaste no Facebook Deixou irritar os teus bradas Porque sempre que tu entras a net fica pesada Eu trouxe uma deda comprida Eu trouxe uma deda comprida E eu trouxe katana Você promete ir pro lençol Só serve pra cama Me enfrentar errará Mereces chibatada Isto é uma violação Alma vai processar esse programa Nessa escola do rap Tu nunca tivesse boas notas Eu sou teu professor Pega uma lapiseira e nota Que eu sou melhor do que você Mesmo sem dinheiro o Cleva nota E se o Cleva pôr o meu talento e o teu aprova O Cleva reprova o teu e o meu talento aprova E tu esforço com essa roupa que está cobrindo a tua pele Lá fora disseste que eu sou bonito Aqui estás a me chamar de feio A tua boca não é esquadra A tua boca é um quartel Eu sou antigo no rompimento, pessoal de casa Eu só voltei a fazer rompimento Porque vocês novatos não estão a arrumar nada Tu falas mal da minha mãe Tu mereces muita surra Mas também a culpa não é tua A culpa não é tua A minha mãe e minha mãe que é burra E eu conheço a tua tática de luta Nada do que disseres me surpreenderá Olha que de ti estou tão avançado Onde tu pensas ir Eu já estou lá Quem contesta acaba sem testa Porque contigo numa pancada Detesta a tua parte E sempre que cantas com tuas niggas O teu flor fica em malange O beat no Estados Unidos da América Descompassas tanto Por isso que o pessoal detesta a tua parte Ok Humildade não é burrice Isso eu tenho que admitir Saí de Luanda pra bengala Com uma intenção pra te dormir Depensais que eu não viria Estavas a se iludir Minha intenção é romper todos os rapos do país Por isso que eu estou aqui E tu devias fazer ser o primeiro Tu vais gritar se eu soubesse Porque tu só és quem tem período Tá com certeza de usar modexe Tu tens que aprender algo comigo Seu covarde Um calçado quando é Nigéria Não pode ser grande Eu sei que tu estás à procura de um cunhado Por isso passaste o dia todo A ver a foto do meu perfil Mas se queres tanto me ver A fazer sexo com a tua irmã É muito simples Dá-me o meu número Mas diz nela pra me arranjar 90 mil Eu passei por momentos difíceis na vida Tu não imaginas como foi E quando me falavam que eu sou bonito Eu só chorava Porque a verdade dói Essa cena de empatar com o miúdo Isso é muita falta de respeito Eu tenho que te dar muito flow Porque até o teu presidente Antônio Antes de morrer Neto me respeitou como avó Eu tenho Eu trago muita métrica Muita rama e muito flow Não tentes me enfrentar Eu tenho mais tomates Do que a lavra da tua avó O meu sonho não é vencer essa batalha Para ser visto como um rompedeiro com tantos views O meu sonho É ele fazer sexo com Daniel Nascimento No cadeirão dos apnitos Todos os dias aprendemos Vocês estão te admitindo Eu não sabia o que um burro aprendeu quando eu te vi Eu vou te dizer uma verdade na cara Que vai sentir arrepio na pele Seu pirralho Nunca mais tentes me enfrentar com essas cópias Das rimas da RRPL Porque tudo o que tu dropaste aqui Eu já ouvi Até o teu gesto de dropar Eu também já vi Tu és o tão copiador Que me leva a crer que tens uma máquina de cópia dentro de ti Deram teu dinheiro Se tu não até foi palanca E tu desperdiçaste na lhamba Com teu irmão mais velho O efeito da droga no teu corpo A prova de que és mesmo um angolano verdadeiro Porque representas bem as cores Da bandeira nacional Seu fedelho Olha que a lhamba meteu teu lábio preto Os olhos vermelhos Os dentes amarelos Yo! Eu estou a trazer uma atitude Que o vasquinguri Tu só ganhas algumas Tu só ganhaste alguma em batalha Porque só tua cara de pobre Comovem júris Você vive numa lueca Nas montanhas Na casa de chapa A tua vida é um problema, pá Até os taxistas Já não te deixam subir no táxi Porque sempre que tu sobes no táxi Até o banco do táxi Fica sem sistema Mildo! Eu não presto! Eu não presto! Eu estou com o cara de enfiar binóculo no teu ano Só pra foto ao cocô de perto Eu não estou preocupado em ganhar nessa liga Cleva, eu não estou preocupado em ganhar nessa liga A liga nesse que eu ligo O meu maior sonhei no casenga Jogar basquetebolo com as bolas do Tanim Narciso Puto! Eu do meu nome Tu deves ter lembrado E se viés pra mim Vê se esquece Pois se meter comigo é pecado E o salário do pecado você conhece E em tua casa todos são gatunos Essa gangue é o teu pai quem lidera Porque até o teu irmão que nasceu ontem Já roubou o telefone da parteira Comigo não faz a pena Os cientistas descobriram o carro, o avião Mas até agora não conseguem descobrir Se isso que tu tens é caro e cisterna Eu te rompo nem que aumentar os minutos O teu rap não diz nada É tipo as músicas do Nanuto E eu te rompo pra te mostrar que eu tenho muita conexão O que eu to fazer contigo não chama-se vandalização Chama-se cangalização E vou te maltratar mentalmente As do baixo meu irmão Eu sou tão big tipo big nele Tu és mini baixinho tipo local Eu sou fudido no rompimento Nem eu próprio entendo o que eu penso Até o papel já não suporta o peso das barras que eu escrevo Mesmo sem participar na RPL Em Luana sabem quem eu sou E que eu sou melhor do que você Isso tá claro Sem meio cacão Nem todo o sítio onde tu estás Tens que demonstrar a tua prostituição Agora te expulsaram na casa onde tu trabalhavas como empregada Por criar e fazer sexo com o patrão E quem te olha hoje só lamenta Foste à igreja, fizesse 100 na oferta e tiraste troco de 50 Eu sei que tu me amas Estás apaixonada por mim Passaste o dia todo a beijar a foto do meu perfil Mas se queres tanto namorar comigo Minha renda são 50 mil Se eu ser o positivo De positivo só tens o nome Eras um bicho com muita fome Agora o bicho é o que te come Seu taralho sexual Seu tutu Eu só ponho a morte porque existem miseráveis como tu Seu rato Seu porco de esgoto Se fez e fosse avião A tua cara seria um aeroporto E sempre que eu batalho na TV palanca Os portões de eventos têm me contactado E hoje graças a Deus o meu telefone toca mais que o DJ malvado E eu me envolvi sexualmente com a tua irmã Depois me envolvi com a tua prima Depois me envolvi com a tua sobrinha Foi uma maravilha Eu sonho com o homem no mundo que fez a trick de transar com a tua família Não me obrigues a revelar a tua doença rapaz Desde a manhã não tomaste os teus comprimidos Tomaste os teus retrovirais E eu estou preparado para brigas e intrigas E antes de Jesus Cristo multiplicar os pães Eu já tinha multiplicado o cumbu dos meus niggas E você só tem métrica porque não é sempre com aquela fita Não brinca comigo, miúdo, eu sou feroz Eu te acorrendo, você atitica num tronco Viso-obrigo a fazer sexo com leões Eu pus esse corpo lindo nas terras de Moçambique Eu viajei para Portugal Ai que saudade Enquanto esse pilantra só viaja quando lhe bate em penalti Seu pobre, a tua pobreza Deus não deve culpar Porque a tua irmã já vem apanhar moeda há muito tempo Se vocês não tão ricos é porque ela não sabe economizar